Oi, minha artesã linda, tudo bem com você? Eu sou Mariá, do Ateliê Panos da Má, e hoje estou aqui para mais uma aula. A aula de hoje é um batimão. Você sabe o que é um batimão? O batimão é um pano para se usar na cozinha para enxugar as mãos. Então, o correto é que o pano de prato sirva para enxugar os utensílios, os equipamentos, aquilo que você usa na cozinha que você lavou. Já o batimão, ele deve ser utilizado apenas para enxugar as mãos durante os afazeres na cozinha. Olha essa versão, que linda! Trabalhado com cianinha e um bordado inglês. Ele é feito com tecido atualhado. Desses atualhados, comprado por metro, tipo um atualhado de toalha de banho. Todo trabalhado aqui em cima. Então, ele tem essa alcinha para deixar pendurado ao lado do pano de prato. Comente aqui já no vídeo, não ficou uma graça? O batimão é uma peça super vendável no seu ateliê. Se você já gostou desta peça e quer produzir no seu ateliê, já deixe um joinha. Curte esse vídeo, porque é muito importante para mim. E vamos lá, para o passo a passo? Eu cortei o meu atualhado. Aqui, então, eu tenho ele na medida de 40 cm no comprimento, por 35 cm na altura. Nas dobrinhas aqui do comprimento, eu vou fazer, então, a bainha. Para fazer a bainha, eu faço assim. Eu dobro uma vez. Essa dobrinha é mais ou menos 0,5 cm. Dobro mais uma vez. E aqui a bainha tá pronta. Agora, você prende com alfinete ou com grampinho que você tenha. Tá? Se você já tem agilidade, você pode ir direto na máquina e fazendo esse acabamento. O que você vai fazer é a costura bem rente aqui, a dobrinha interna dessa bainha, tá? Para que ele fique com o acabamento bem rente aqui. Se você costura pra fora, fica tudo aberto e corre o risco de você não prender direito, então, a dobrinha da sua bainha. Então, nós vamos fazer isso na máquina. Vamos lá que eu te mostro. Para fazer o barrado, então, nós vamos precisar desses materiais. Aqui, então, tem cada faixinha, cada tirinha tem 40 cm, tá? Então, tem que... A gente tem que sempre cortar com mais ou menos um dedo ou dois dedos a mais em cada lateral, tá vendo? Primeiro, nós vamos pegar essa cianinha e vamos costurar aqui na frente desse tecido. Depois, o que nós vamos fazer depois de costurado? Você vai fazer um sanduichinho. Então, você vai pegar o tecido estampa principal virado pra você. O bordado inglês também vai estar virado frente pra você. Sempre observe, então, qual que é o lado frente, qual que é o lado verso, pra não correr o risco de costurar errado. Então, o lado verso sempre vai ter uma linha, algo assim que você vai ver, às vezes, a costura. Então, você fica sabendo qual que é o lado verso. Então, você vai posicionar assim, frente e frente. E depois de costurado, então, a cianinha aqui, você vai posicionar essa parte de baixo, que não foi costurada, aqui nasceu o sanduichinho. Então, ele vai ficar com o lado verso de frente pra você, tá? Então, ficou assim, ó. O lado estampado pra baixo. Então, vamos lá na máquina ver como é que eu vou costurar. Então, agora, a gente vai fazer o sanduichinho. Então, eu vou pegar, né, como eu mostrei a estampa virada pra cima. e daí, este tecido em que nós prendemos a cianinha, você vai posicionar ele virado pra baixo, no lado, então, que tá liso, bem retinho aqui, alinhado aqui, ó. Vou posicionando os três juntos e vou olhando conforme eu costuro. ó, então, minha peça tá costurada. O que que eu vou fazer? Eu vou deixar, então, essa costura pra cima e jogo, então, o tecidinho de pó pra cima também. Vinco na unha ou passo no ferro e vou agora fazer uma costura bem retinho ao final desse tipo A início da renda pra fazer um acabamento bem bonito aqui. Olha como ficou bonito. Deixa eu aproximar pra você ver. Então, ele fixa melhor a renda que é o tecido e dá um acabamento muito charmoso a nossa peça. Então, agora, nós vamos virar aqui toda a cianinha pra cima. Passa no ferro pra vincar aqui o tecido com a cianinha, tá bom? E daí, nós vamos prender já essa barrinha no nosso atualhado. Olha que gracinha já que ficou a nossa barrinha. Eu venho com o atualhado e vou prender o barrado de ponta cabeça aqui do lado avesso. Como se a gente fosse fazer no pano de prato mesmo, tá? Então, ó, atualhado está do lado avesso. eu pego, então, o meu tecido também do lado avesso, posiciono aqui ao final da barrinha e vou fazer uma costura reta por toda a extensão. Se você já quiser dobrar aqui pra fazer a costurinha, facilita na hora de fazer o acabamento no desvirar. Então, a barrinha fica assim. Quando a gente desvira, vai ficar igual o pano de prato, ele vai jogar o tecido aqui pra frente. Então, agora a gente pega o ferro, abre a costura aqui pra abrir, ó, mais facilmente, então, facilitar o acabamento. E daí, nós, depois, o ferro passado vai ficar assim, tá? Se você quiser com a dobrinha que fica aquele tecidinho com a dobrinha aqui, você tem que cortar essa barrinha que eu passei na medida de seis centímetros com sete, porque um centímetro fica pra dobrinha, tá? Senão, ela vai ficar muito curtinha, tá vendo? Então, essa medida que eu passo é pra que ele fique assim, ó, com o tecido atualhado pra trás e o tecido tricoline pra frente, tá? Se você quiser com aquela dobrinha, corta um centímetro maior. Então, agora, eu vou passar a ferro, vou fazer todo prender aqui, então, pra gente voltar na máquina e finalizar a costura. Então, já fui ao ferro, vinquei todo ele, tá vendo? Vai ficar assim. Dobrei aqui as laterais e daí, nesse acabamento aqui internamente, o que que eu faço? Deixa eu virar aqui pra mim. Então, antes de passar a costura, eu dobro esse acabamento pra dentro pra ele ficar, então, escondido aqui. Então, ele, quando a costura vir, ele não vai aparecer. Faço isso dos dois lados, tá? Então, ó, eu dobro esse acabamentinho aqui pra dentro e quando a gente vir com a costura, ele vai ficar escondido aqui dentro, ó. Vai ficar embutido, então, não vai aparecer. então, agora, o que que nós vamos fazer? Vamos lá na máquina, você vai iniciar a costura por aqui, vai fazer a costura toda aqui embaixo, sobe, vem reto aqui em cima e finaliza, então, aonde nós iniciamos, tá? aqui tá finalizado o barradinho, então, toda a costurinha reforçada, tá vendo? Atrás, ele vai ficar assim, olha que amor. Então, agora, a gente tira esses excessos de linha, tá bom? Refila tudo aqui bonitinho. Então, agora que nós fizemos a barrinha aqui, você vai reservar um pouco, então, esse tecido do batimão e nós vamos fazendo, então, a base na parte aqui de cima. Aqui pra base nós vamos precisar de dois retângulos. Esse retângulo eu cortei na medida de 16 cm por 15 cm. Só toma cuidado, então, pra hora de costurar não costurar errado. Então, a medida maior é aqui no comprimento e medida menor na altura. O que que nós vamos fazer? Você vai marcar, então, um centímetro e vai riscar nos quatro cantos pra gente vai fazer a curvinha dentro onde você vai fazer a costura reta, tá? Então, aqui, tô marcando pra onde você vai fazer a costura reta. Então, você vai marcar um centímetro de cada lado deixa eu só arrumar aqui pra... aqui. Então, um centímetro de cada lado. Tá vendo? Opa, aqui não saiu. Então, a costura eu vou fazer em cima dessas marquinhas. Mas, aqui, pra não ficar reto, eu vou vir com um copo ou qualquer coisa redonda que eu tenho e eu vou posicionar ele nessas duas pontinhas. Então, eu vou encaixar a parte aqui de cima com a parte aqui do lado e vou fazer, então, essa marquinha ondulada. Tá vendo? e vou fazer isso aqui desse outro lado também. Deixa eu virar aqui pra você ver. Então, ó, o copo tem que bater aqui na linha e bater aqui na sua outra linha. Estando alinhado, eu venho e faço a curvinha. Então, aqui já tá. Aqui não preciso riscar, porque eu vou seguir só esse lado pra mim costurar. Aqui embaixo, o que que você vai fazer? Antes de costurar, você vai fazer uma dobrinha de dois centímetros pra dentro. Então, eu vou vir aqui na minha marquinha de dois centímetros e vou dobrar pra dentro. Isso aqui já vai ajudar você na hora do acabamento, tá? Deixa eu só alinhar aqui que não tava bem alinhado. Aí. E eu tenho que repetir o mesmo processo nesse outro tecido, tá? eu tenho que dobrar também pra dentro. Então, eu vou usar ele aqui como medida, porque os dois tem que ficar igualzinho. Então, eu vou juntar aqui. Vou juntar frente com frente, onde eu vou tá fazendo a costura, tá? Vou prender, então, aqui os tecidos. e vou dobrar também aqui na mesma altura. Os dois tem que ficar alinhados, tá? Tá vendo? Então, eles ficaram alinhados. Vou prender aqui também. Então, esse aqui eu vou reservar por enquanto. Antes de fazer a base, a gente precisa fazer a alcinha. Essa tirinha aqui, ela tem quatro centímetros por quinze centímetros aqui na sua extensão. E eu vou fazer a dobrinha de um viés, tá? vou dobrar ao meio, vou vincar, depois eu dobro ao meio, encostando, então, a ponta desse meu tecido aqui no meio dessa marcação. Vinco novamente e faço a mesma dobrinha, só que do outro lado agora. Pego o meio, dobro, encosto a pontinha aqui no meio e agora que eu juntei, eu vou dobrar novamente, então, fechando, vai ficar como se fosse uma fitinha aqui, tá vendo? Uma tirinha de tecido. Esse daqui é um viés. Agora, eu vou na máquina e faço, então, uma costura bem rente ao final de cada canto aqui. Então, vou fazer duas costuras. Uma rente aqui, pra fechar esse viés e outra aqui, pra dar acabamento. Então, depois que a gente fizer essa costura, nós vamos só base do batimão. Tirinha feita. O que que nós vamos fazer agora? Nós vamos posicionar ela aqui, onde vai ficar a costura. Então, pra isso, eu dobro ele ao meio. Então, encosto pontinha com pontinha. Assim, eu vou marcar, então, aqui o meio. Corto, então, uma pontinha só pra fazer uma marcação. E aqui dentro, entre os dois tecidos, eu vou posicionar essa minha faixinha bem aqui, então, a união entre uma e outra tirinha tem que ser bem onde ficou o meinho aqui, tá? Assim. Pra fixar essa alcinha nossa, eu vou dar uma dica aqui pra você. Com uma fita crepe, você vai colar. Fica mais fácil de prender, tá? Então, eu aqui ao meio, vou posicionar aqui dentro, arrumando, então, pra que as duas uniões fiquem bem em contato com o meio. E pra ajudar na costura, pra não sair do lugar, eu venho com uma fita crepe e colo aqui. Aí, agora, ele tá fixo. agora, nós vamos na máquina, você vai iniciar uma costura aqui na parte de baixo, com essa dobrinha de tecido, inicia com retrocesso e finaliza aqui com retrocesso também. Pronto, já fizemos a costurinha, tá vendo? Então, vá bem devagar pra fazer essa curvinha bem certinha. Ela ficou presa assim. Agora, o que que nós vamos fazer? vamos retirar aqui, né? Pode tirar já o alfinete e nós vamos refilar todo esse excesso de tecido. Então, o que que você vai fazer? Vai cortar bem próximo aqui onde ficou as curvinhas pra que fique então esse acabamento arredondado você vai vir com a tesoura e vai dar pequenos piques só cuidado não cortar a costura isso aqui vai facilitar na hora de desvirar e ficar bem arredondado o nosso trabalho se você tem a tesoura de picote daí não precisa fazer esse trabalho a tesoura em si já faz essas entradinhas tá? se não dá pra fazer assim que dá super certo também então ele vai ficar todo esse babadinho tá vendo? ficou todos esses picotinhos aqui agora eu pego e desviro a nossa peça então vou desvirar arruma aqui os cantinhos pra ficar arredondado agora aqui você já pode soltar vou pôr aqui pra você ver olha só então agora a gente arruma aqui então a corvinha com os dedos mesmo e olha que beleza agora a gente passa no ferro pra vincar nós precisamos pegar então a nossa toalhinha e encaixar aqui dentro mas pra gente encaixar a gente vai ter que reduzir então essa pontinha então primeiro você vai dobrar ao meio aonde ficou o meio aqui você faz uma marcação marquei o meio então agora eu vou fazer preguinhas até reduzir esse tecido pra entrar aqui dentro do nosso da nossa base aqui na parte superior então com o alfinetinho você vai pegar encontra aqui prende mais ou menos o mesmo quantia que você vai pegando de um lado você faz do outro tá então eu vou prendendo até chegar aqui ao final faço o mesmo desse outro lado então pego viu puxei aqui pra dentro do meio agora desse outro lado também puxo pra dentro e prendo como aqui eu fiz três preguinhas aqui também preciso fazer três preguinhas coloque o alfinete do lado certo senão depois dá problema pra você na hora de costurar e aqui também você deve se atentar é que aqui a união que nós fizemos dessas dobrinhas ela tem que ficar menor do que a base do nosso batemão porque nós vamos pôr aqui dentro pra encaixar então por exemplo aqui tá medindo ao final 13 centímetros então é importante que essas dobrinhas tenham dado menos aqui ela tá dando 13 meio mais ou menos então o que que eu faço eu pego e aperto um pouquinho mais essas dobrinhas aqui pra que fique uma folguinha porque na hora que eu colocar ele tem que ficar bem encaixadinho tá então eu venho e dou mais uma apertadinha aqui nas minhas dobrinhas agora ela tá com mais ou menos 12 centímetros então quando eu for por aqui ela vai tá bem folgadinha né então depois eu só vou arrumar então pra ela ficar bem certinho ao tamanho dessa base então agora eu vou na máquina faço uma costurinha reta só pra prender aqui o franzidinho pra depois eu encaixar e a gente finalizar então essa peça tá finalizei a costurinha tiro aqui os alfinetes então ele ficou assim com as dobrinhas o que que eu faço agora vou posicionar aqui dentro tá vendo e ao posicionar tente deixar ele bem alinhadinho aqui ó o que você pode fazer essa linha aqui posicionar bem corretamente dentro da linha isso te ajuda a ficar bem padrãozinho tamanho não vou talvez conseguir mostrar mas ó então posiciona aqui dentro tentando então deixar encaixadinho pra que ele venha ficar reto agora você prende pra que quando for fazer a costura ele não saia então coloca o alfinete nunca coloca o alfinete aqui que isso dificulta a sua costura sempre de pé porque a agulha vai passar aqui é mais difícil de quebrar a agulha e de você conseguir tá trabalhando posicionando corretamente então ó posiciona tudo bem certinho alinha ele aqui ao meio vê se ele tá bem retinho então e agora é só prender quando eu prendo aqui eu tô prendendo por enquanto só o atolhado com a parte da frente porque depois eu vou virar essa minha peça aqui e vou arrumar atrás agora aqui sem querer ficou preso os dois eu gosto de prender primeiro só a parte da frente e agora eu venho aqui e ajusto eu dou uma olhadinha se tá tudo bem certinho e ajusto realmente pra ficar reto bem a costura vejo se tá bem alinhado arrumo se precisar colocam aqui uns dois grampinhos também pra prender essa parte de trás com o atualhado ó vai ficar assim vê se tá bem alinhadinho aqui em cima pra que aqui embaixo também fique bem alinhadinho tá senão você precisa dar uma arrumadinha pra que ele fique bem retinho tá tudo preso arrumadinho o que que nós vamos fazer você vai a máquina e na máquina você vai fazer uma costura eu gosto de fazer duas costuras pra fixar bem então eu primeiro faço uma costura aqui em cima e depois eu faço uma costura embaixo pra fixar bem aqui a união entre os tecidos então depois que eu fiz essa costura aqui embaixo eu venho aqui em cima e finalizo com um pressponte pra ficar um acabamento mais bonito tá como nós vamos está fazendo um acabamento é importante que você dê retrocesso tanto no início e no fim pra prender bem essa costura e o que eu vou fazer nessa primeira costura eu vou posicionar então o pack o calcador da minha máquina bem alinhado ao final aqui então do tecido de poazinho tá e eu vou fazer então um retrocesso e depois venho fazendo uma costura reta né sempre me guiando aqui por esse tamanho então agora que eu fiz essa primeira costura eu dou uma conferida se tanto na frente como atrás ficou certinho se não eu refaço tá se ficar torto ou não prender bem agora que eu vi que ficou tudo bem certinho eu tiro aqui já o alfinete porque não preciso mais dele e agora eu vou fazer uma nova costura só que aqui bem ao final se você quiser vir direto já pode vir mas eu gosto de parar pra olhar se o acabamento ficou certinho ó que belezinha ficou certinho então agora eu venho e vou fazer um press ponte não é necessário tá se você não quiser não precisa mas ele vai deixar o acabamento mais bonito porque a costura em si ela dá esse acabamento de final né então vai deixar mais bonito nesse caso eu faço uma costura de meio pé de máquina então menor do que uma costura comum e também com retrocesso ao final ele vai ficar assim olha que amor então ele vai ficar com um barradinho extremamente delicado com olha só que graça o acabamento então fica com a costura atrás então veja aqui ó duas costurinhas então uma costurinha de reforço não ficou uma peça linda o tamanho ideal pra pendurar pra sua cliente usar pra enxugar as mãos ficou uma peça linda e agora eu tenho uma dica a dica é monte kits de batimão com pano de prato fica lindo toda toda dona de casa gosta desta harmonia em que a gente então joga e às vezes aqui eu fiz um pano de prato simples mas você podia fazer o mesmo trabalho aqui só que numa dimensão maior pra colocar no seu pano de prato outra dica que eu tenho pra você vender muito seu artesanato é fazer embalagens pra entregar a sua cliente esta embalagem extremamente barata eu usei saquinho de pão simplesmente carimbei fiz aqui então um lacinho com fita de cetim e olha que graça tenho certeza que ao entregar a sua peça numa embalagem totalmente artesanal com estrutura de algo feito por você exclusivo pra sua cliente ela vai amar e não tem como dar errado ela vai te indicar pra outras donas de casa e você vai aumentar as suas vendas com um simples diferencial que é entregar o seu produto numa embalagem linda e diferenciada do que daquelas sacolinhas brancas de mercado comente aqui se você gostou dessas dicas que eu dei agora ao final comente também se você gostou deste modelo se você vai fazer aí no seu ateliê e até o próximo vídeo beijos tchau